Música 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 Minas das cenas que liberam o desmatamento Foi o Helder Barbalho que criou o dia do garimpeiro aqui no Estado. O Helder é uma farsa e a gente precisa falar disso, a gente precisa expor para o mundo a farsa que o governador do Estado do Pará é. Está com as mãos sujas de sangue de povos indígenas. Está com a mão suja de sangue que mata defensores e defensoras de direitos humanos. O Estado do Pará continua sendo um recorde em nos matar. E nós hoje aqui estamos para dizer, para de nos matar, chega de genocídio. Nós queremos continuar resistindo. Nós não queremos apenas nos solidarizar com os parentes em pé, mas nós queremos dizer, nós estamos com os novos Estados da Amazônia brasileira aqui e queremos dizer que nós vamos estar dando total apoio para essa luta que é vergonhoso ter uma reunião de presidentes da Amazônia onde além de a gente não ter vez nem voz, eles estão querendo nos calar na base da bala. E nós continuaremos na base do ritual da encantaria e da resistência lutando. Muito bem, companheira.